O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido da Câmara de Vereadores de Marajá do Sena, no Maranhão, para suspender a decisão do Tribunal de Justiça sobre as contas do município referentes a 2009 e 2010. Os vereadores reprovaram a prestação de contas do ex-prefeito Manuel Edivan Oliveira da Costa. Citando irregularidades nessa decisão, o Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu os efeitos do decreto legislativo que desaprovou as contas. No pedido de suspensão encaminhado ao STJ, a Câmara de Vereadores alegou que a decisão do Tribunal Estadual viola a competência constitucional dada ao Poder Legislativo Municipal, causando lesão à ordem pública administrativa. Segundo o ministro Humberto Martins, os argumentos da Câmara de Marajá do Sena em favor da suspensão da liminar abordam questões eminentemente jurídicas, o que inviabiliza o pedido. De acordo com o presidente do STJ, o pedido de suspensão não é um instrumento adequado para se verificar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, ainda que na hipótese de um magistrado ter sido induzido em erro, como sugere a Câmara. Com isso, a decisão que suspendeu a rejeição de contas foi mantida.